A manifestação aconteceu na frente da seccional urbana de Altamira. Familiares e amigos de Elias Alves de Souza, vítima de um acidente no último domingo, na rodovia PA-415, em Altamira, se reuniram para cobrar justiça e o andamento das investigações. Cerca de 100 pessoas participaram do ato. Essa finalidade dessa manifestação é pedir justiça pela morte do meu esposo, que o culpado não venha sair impune porque ele tirou a vida de um pai de família, deixou meus filhos órfãos de pai, então eu peço para as autoridades legais julgar esta causa com retidão e que o culpado venha ser punido por este ato de crueldade que ele fez com o meu esposo. A caminhonete envolvida no acidente foi apresentada na delegacia. Imagens de câmeras de segurança da propriedade que fica à beira da estrada mostra a vítima passando às 5h21 da madrugada e seis minutos depois, uma caminhonete branca passa pelo local. Segundo informações dos familiares da vítima, o advogado e os familiares do condutor apresentaram a caminhonete na seccional urbana de Altamira. O condutor não compareceu e também não foi identificado. Uma peça do farol do carro ficou no local do acidente e vai ser usado na perícia. Pelas imagens, é possível ver que a caminhonete está danificada no mesmo local que a parte da peça está faltando. A gente quer duas soluções. A resposta deles, das autoridades, e a que a justiça também seja feita. Porque a gente sabe, já tem nome, tem tudo. Aí depende de que a resposta a gente vai ficar alegre disso. Não. Eles tiraram o carro daqui. Por quê? Ninguém é do lado deles errado, não. A gente veio aqui para resolver a situação. Três crianças agora, minha prima, meu vizinho, agora nessa situação. Está certo que não são mendigos, vão sobreviver. Mas é o seguinte, e o sonho dos filhos? E o sonho onde fica? A polícia civil agora segue investigando o caso e deverá ouvir o condutor da caminhonete. Elias Alves de Souza era mototaxista há 23 anos em Altamira e morava na comunidade do Ramal do Bananal, área rural de Vitória do Xingu. No momento do acidente, ele estava indo para Altamira, onde iria pegar a balsa para chegar na região da Gleba Assurini, onde tinha uma propriedade em parceria com o irmão. Ele era casado e tinha três filhos. Nosso objetivo da categoria aqui é pedir justiça pelo que aconteceu. Porque ele é um pai de família. Todos os dias ele saía do trabalho para vir dar o sustento para a família. E simplesmente ele foi atropelado por um rapaz, que a gente não sabe quem é. E deixou ele como se fosse um indigente lá, entendeu? Nem que sequer ligou para uma ambulância, para um bombeiro, para prestar socorro. Então a gente quer justiça por isso, porque você não pode ficar impune.